Música Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a Ele louvamos, só a Ele adoramos. E rogamos a paz e as bênçãos dEle subhanahu wa ta'ala, exaltado e altíssimo seja, a Muhammad, o último dos profetas, o selo da profecia e o último dos mensageiros enviados por ele para a humanidade. Vamos citar um hadith, e hadith significa aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam citou, falou. Um hadith muito importante, e que é citado como uma base, uma diretriz, que todo muçulmano deve conhecer. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse, Innamal a'malu bin niyat, wa innamalikullimri'in ma'nawa. Então, vamos citar esse dito, essa fala, esse dizer do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e ter isto como uma diretriz básica em nossa vida. Ele disse assim, Innamal a'malu bin niyat, as obras são determinadas pelas intenções. Wa innamalikullimri'in ma'nawa. As obras são determinadas pelas intenções, e cada indivíduo será recompensado, ou terá, conforme aquilo que intencionar. Então, essa é a diretriz, essa é a base, essa é a regra. E depois ele citou o exemplo disso. Esse texto foi citado por vários sábios no início de suas obras. Ou seja, quando um sábio muçulmano escreve uma obra, que seja uma enciclopédia, ou uma obra simples, muitos deles escreveram esse texto como, sendo ele o primeiro texto citado em tal obra, em tal enciclopédia. E temos também esse texto citado como o primeiro texto, o primeiro dito do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, entre outros 40 textos que um grande sábio escolheu, que é chamado, que é conhecido como al-imam al-nawawi. Al-imam al-nawawi. Por isso, esses textos que ele elegeu, que ele escolheu, são chamados de al-arba'in al-nawawi. Al-arba'in al-nawawi. O que é al-arba'in? Al-arba'in é 40. Então, os 40, nawawi. O que seria isso? Ou seja, são 40, mais exatamente 42. Ou seja, ele escolheu 42 textos ditos do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que ele considerou importantes para o muçulmano simples, para o muçulmano que quer um resumo de sua religião citado na palavra, no dizer do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, ele citou e ele escolheu esses 40. 42, exatamente. E isso ficou famoso e conhecido como os 40, nawawi. Ou seja, os 40 ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, selecionados por al-imam al-nawawi. Um grande sábio muçulmano que morreu aos 45 anos, porém deixou uma herança enorme de livros, enciclopédias, conhecimento da religião. E é conhecido até os dias de hoje, cerca de 800 anos depois de sua morte, rahimahullah. Então, o primeiro desses ditos que ele escolheu e selecionou, esse dito no qual o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fala sobre a importância da intenção. A importância da sinceridade na intenção. A gente, então, deve saber que quando o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz innamal a'malu bin niyat, as obras são determinadas pelas intenções, ele quer dizer que a nossa intenção deve ser dirigida simplesmente e totalmente e absolutamente a Deus. não intencionar nada, além de satisfazer a Deus. Pode ser que a pessoa, ela se dirija a Deus em adoração, porém, nessa adoração, há outras intenções, há outros objetivos. Então, já, a primeira diretriz, gravamos ela em nossas vidas, e tudo o que é de adoração, seja oração, seja o jejum, seja a boa conduta, tudo o que você faz na sua vida, você faz intencionando a Deus. Até mesmo aquilo que não é considerado pelas pessoas como uma adoração exatamente, acaba se tornando para você uma adoração, perante Deus uma adoração, porque você intencionou a Deus. Alguma obra que as pessoas fazem geralmente, por exemplo, trabalham, se alimentam, vivem entre as pessoas, o nosso dia a dia, eu intenciono que aquilo que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, seja lícito, e seja pela causa de Deus, isso tudo acaba se transformando em adoração. Tem um outro termo também que é importante a gente citar, que tem a ver com as obras são determinadas pelas intenções, que é a pessoa intencionar exatamente o que vai fazer em cada adoração. Por exemplo, quando nós vamos rezar, a pessoa deve intencionar em seu coração que irá rezar tal oração, tal salé, dedicada a Allah, subhanahu wa ta'ala, dedicada a Deus Altíssimo seja, e essa oração é tal oração composta de quatro oracá, de duas oracá. Ou, por exemplo, iremos jejuar. Nesse dia em que eu vou jejuar, eu intenciono exatamente que vou jejuar nesse dia dedicado a Deus Altíssimo seja, um jejum dedicado a Deus Altíssimo seja. Assim, você diferencia entre aquilo que é o jejum como adoração e um jejum que é feito simplesmente porque a pessoa deixou de comer, o cidadão esqueceu de comer ou está em uma dieta. Esse não está em jejum. O jejum, entre aspas, dedicado a Deus. Então, nós entendemos, as obras são determinadas pelas intenções, significa a sinceridade na adoração a Deus, Altíssimo seja. E o segundo significado também, você diferenciar naquilo que você vai fazer, estabelecendo que você está a fazer tal adoração, tal gênero de adoração, a oração, o jejum, tal ação, tal conduta, está fazendo isso, está denominando isso como o jejum, como a oração, para você diferenciar entre uma adoração e outra e para você diferenciar entre o que é adoração e o que é tradição. O que é adoração e o que é tradição, para que as nossas ações não se tornem tradições, costumes. Então, a pessoa deve intencionar. Então, o primeiro assunto é a sinceridade a Deus. O segundo assunto, diferenciar entre a adoração e a tradição. Esse é o primeiro hadith, muito importante, no que diz respeito a esse texto importantíssimo, que foi citado pelo profeta Muhammad, e é um texto verídico e autêntico, que é conhecido pelos muçulmanos. As obras são determinadas pelas intenções, e cada indivíduo terá ou será recompensado conforme a sua intenção. Barakallahu fikum, e nos encontramos no próximo hadith, inshallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.